A Siretran de Londrina realizou hoje um mutirão para exames práticos, uma medida para desafogar a agenda de testes que para este mês já não tem mais vagas. Nos dois dias de mutirão estão agendados 300 exames. Os candidatos são chamados a encarar o momento decisivo para quem busca a primeira habilitação. Felipe Augusto, Ana Paula. Ah, foi fácil. O problema foi a prova teórica mesmo, que tinha que ficar decorando aquelas coisas. Mas o prático está de boa. Mas vários que estão aqui já passaram por esta prova e reprovaram. Porém, com o desejo de se livrar logo, eles tentam controlar a ansiedade. Mãos tremem e dá até dor de barriga. Tentar não ficar muito nervosa, respirar fundo e pedir adeus, né? Não tem outra coisa. Estou treinando, fiquei a noite inteira pensando, então é aí. O negócio é ter calma? É ter calma. Os técnicos avaliam todos os pontos, seja na baliza ou na condução do carro. São 20 examinadores, a maioria de Curitiba, que vieram para dar mais agilidade aos trabalhos. Este é o primeiro mutirão este ano em Londrina. Mas já há outros programados. No exemplo agora de mês de março, não existe mais vagas para realizar exames no mês de março. Então a gente faz esses mutirões para ir dando uma descarregada e o pessoal conseguir fazer o exame o mais rápido possível. De acordo com o Detran do Paraná, o índice de reprovação em Londrina é de 54%. Maior, por exemplo, do que Maringá, onde o número de alunos que precisam refazer a prova prática é de 43%. Por isso é bom ter muita calma nessa hora e controlar na medida do possível o maior vilão, o nervosismo. E é visível a decepção de quem reprova. Mas os que passam não conseguem esconder a alegria e o alívio. Passei. Graças a Deus. Três tentativas. Eu tinha comentado já. Meu Deus, se eu não conseguir hoje eu não vou mais. Porque é uma dor no estômago, é uma ansiedade. É horrível. Ah, meu, você fica muito nervosa, né? Mas depois, depois que passa é um alívio, né? Deu algum medo ou não? Ah, sempre dá, né? Na hora de fazer a baliza.